Dessa primeira largura aqui de cabelo, desta parte, eu vou separar uma mecha fina aqui em cima, porque eu quero fazer uma sobreposição. Tô deixando ali separada e esta faixa de cabelo aqui na frente, eu vou fazer uma trança embutindo dos dois lados, uma trança normal. Perceba que chegando na orelha, eu já vou direcionando esta trança lá para trás. Voltando naquela mecha que eu separei para fazer a sobreposição, eu divido em duas partes e vou fazer um torcido. Esse torcidinho, eu rodo as partes para um lado e cruzo do outro, na direção contrária. Este rabinho tem pouco volume, então eu vou usar uma faixa de tic-tac, só que não vou usar as presilhinhas do tic-tac. Eu dobro... E prendo acima do rabinho com grampos. Tá tudo bem presinho aqui? Vou jogar isso tudo lá para frente e com um elástico e dois grampinhos, eu vou prender, passo um grampinho do lado de cá, passo o elástico por cima de tudo e prendo o outro grampinho do outro lado. Aqui você pode colocar um enchimento para deixar maior. Agora eu vou trazendo as mechas desse rabinho de lá da frente para trás e vou dando uma desfiada e abrindo aqui para ter mais firmeza. Peguei todo o resto do cabelo e estou trazendo aqui por cima. Aqui você vai afastar a parte de cima do cabelo, trazer a trança e prender. Do outro lado, eu vou prender, reservar essa parte lá, porque eu vou trabalhar esta metade em outra trança. Aqui eu vou fazer uma trança de três mechas, onde eu vou embutir só de um lado. E sempre direcionando lá para trás e contornando essa curva. Aqui eu termino a trança até ela ficar em uma altura abaixo do topete ali do rabinho para esconder com grampos. Assim como do outro lado, eu prendo a trança fazendo um cruzamento de grampos. Trago com cuidado todo o rabinho aqui para trás e vou alinhando os fios. E vamos prender esta franja que está faltando. Esta franjinha aqui, eu vou passar uma serinha, solta bem ela na mão, vou passar para tirar todo o frizz, alinhei com o pente fino. E spray, esse é o spray de fixação, tá gente? Agora eu vou prender para cima aqui, bem para cima, com presilha sem dente. Estou segurando um pouco para ela secar. Agora eu vou trazer aqui para frente e faço um leque, puxo em leque, cobrindo aqui o contorno e parte da orelha aqui. Levo lá para trás e embaixo do rabinho, embaixo da trança, eu prendo com o grampinho. E o penteado de hoje é esse semi-preso, super chique, bem volumoso, bem alto e com aplique de tic-tac. Que é bem fácil de você colocar e dar mais volume ainda no seu penteado. E não se esqueçam, deixe o seu like que para você não custa nada e para mim faz muita diferença. Um super beijo e até a próxima!